Conforme anunciado, traremos a partir de agora a primeira pesquisa oficial das eleições municipais para prefeito e vice-prefeito na cidade de Teoflotone. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Data Base de Teoflotone e apresenta os resultados da pesquisa eleitoral registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número MG08480-2020, atendendo a todas as exigências legais da Resolução 23.600 do TSE de 12 de 12 de 2019. A pesquisa foi realizada entre os dias 16 e 17 de outubro de 2020 no município de Teoflotone. Os objetivos que nortearam sua realização constituíram-se em avaliar o atual cenário político do município, identificando intenções de voto para os candidatos a prefeito na eleição municipal 2020 e avaliar a popularidade e o nível de rejeição dos mesmos. A metodologia científica empregada constituiu-se na pesquisa quantitativa do tipo survey, que consiste na realização de entrevistas pessoais com aplicação de questionário estruturado, questões espontâneas e estimuladas, junto a uma amostra representativa do eleitorado do município de Teoflotone. Ressalta-se que, em decorrência da pandemia da Covid-19, que atinge o mundo inteiro, todos os cuidados para a proteção dos pesquisadores e dos entrevistados foram tomados, como uso de álcool em gel para a higienização das mãos e materiais, utilização de máscaras de tecido e protetores faciais de acrílico, distanciamento e outros. O universo da pesquisa é composto pelo eleitorado de Teoflotone, com idade a partir de 16 anos. Foram entrevistados 383 eleitores na sede do município, subdividida em bairros e nos distritos de Mucuri, Pedro Vecciano e Topazio, e também na comunidade da Laginha. Nessas localidades, a seleção do entrevistado foi realizada a partir de cotas amostrais proporcionais, em função das seguintes variáveis, sexo, faixa etária, grau de instrução e nível econômico, conforme plano amostral. O nível de confiança estimado é de 95% e a margem de erro máxima estimada, considerando uma técnica de amostragem aleatória simples, é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra. O que significa que, considerando a margem de erro, a chance de resultado retratar a realidade é de 95%. O Instituto tem como responsável o administrador Roberto de Queiroz Santos, sob o número do Conselho Regional, CRA-MG 24931. Estatístico responsável, Leonardo de Almeida Nascimento, registro profissional CONRE-6-10652. Vamos aos resultados. Em sexto lugar, Roque Saldanha, do PMB, com 1,31% da intenção de voto. Em quinto lugar, Bruno Ballarino do Avante, com 3,92% da intenção de voto. Em quarto lugar, Paulo Henrique Coimbra, do PSDB, com 6,27% da intenção de voto. Em terceiro lugar, Edson Soares do Republicanos, com 7,57% dos votos. Em segundo lugar, Comandante Marinho do Patriota, com 26,89% dos votos. Em primeiro lugar, Daniel Sucupira, do PT, com 34,20% dos votos. A pesquisa não foi contratada por nenhum partido e também por nenhum candidato. Tampouco não houve a contratação por parte de nenhum órgão da imprensa. Trata-se de uma pesquisa que foi realizada pelo próprio Instituto, conforme consta no registro junto ao TSE. É uma prestação de serviço do Instituto para a população de Teoflotone, sendo, neste caso, realizada com total isenção e imparcialidade. O resultado é sobre perguntas estimuladas em quem o eleitor vai votar para prefeito e vice-prefeito no dia da eleição. A diferença do candidato do PT, Daniel Sucupira, para o segundo colocado, o candidato Comandante Marinho do Patriota, é de 7,31%. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Database e tem registro no TSE sob o número MG 08480 barra 2020. As informações você conferiu aqui através da Rádio e TV Imigrantes. A pesquisa foi realizada pela Rádio e TV Imigrantes.